Música Olá pra você que nos acompanha. As dependências da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas passaram por uma desinfecção na manhã de hoje realizada em parceria com a Marinha do Brasil. A medida busca combater a presença e o contágio do novo coronavírus no ambiente hospitalar. Foram desinfetados corredores, portas, móveis e pisos da urgência da FSECOM e do quarto andar da Fundação, que concentram os pacientes internados em situações de urgência e emergência. E o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza entregou mais de R$ 260 mil em equipamentos hospitalares para a maternidade estadual Balbina Mestrinho, localizada na zona sul de Manaus. Os recursos foram repassados pelo FPS, a Secretaria de Estado de Saúde para a compra de camas hospitalares, berços para recém-nascidos, entre outros materiais que irão auxiliar no acolhimento de pacientes e acompanhantes da maternidade. E outra boa notícia é que o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região deferiu o pedido do Ministério Público do Trabalho para que a multa trabalhista no valor de R$ 304 mil seja revertida em compra de equipamentos individuais de proteção para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus no Amazonas. Os 8 mil kits serão entregues à Central de Medicamentos do Estado e à Secretaria Municipal de Saúde. Legenda Adriana Zanotto